E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um unboxing. Acabei de adquirir aqui essa fonte, é a CZ Fatality, ela é de 750, muito boa essa fonte, ela é modular, galera. E eu não peguei ela nova, tá pessoal? Eu adquiri ela com um amigo meu, olha aqui, aqui atrás fica as descrições da fonte, os cabos, são totalmente removíveis aí, e aqui ela é modular, né? Aqui tem algumas especificações, essa unboxing aqui é bem rápida, ela é mais para apresentar o produto para vocês, e vamos abrir aqui ela, que vem, tá de cabeça para baixo, aqui, vamos abrir, pronto. Abrindo aqui, a fonte, aqui são os cabos, aqui, consegui, aqui vem os cabos, dentro dessa bolsinha aqui, vamos lá para a fonte, aqui é a fonte, aqui é os cabos da fonte que vem com ela, aqui a bicha é linda, vermelha, tem os detalhes vermelhos, o foco pegou ali, e ela tem um LED aqui na fã, galera, o LED vermelho, tem aqui o símbolo da OCZ, aqui é o fundo, então é isso aí, pessoal, a unboxing foi rápida aí, a unboxing relâmpago, valeu aí, você que gostou, deixa sua avaliação, seu comentário aí, se inscreve no canal para fortalecer, se puder compartilha o vídeo, e valeu, até o próximo vídeo.